Salve rapaziada, aqui é Tim Gomes na voz Aí, tô com a minha fêmea aprontando aí Finalzinho já da temporada Tô mostrando pra vocês aí Olha como que ela está Troquei de gaiola, tirei ela do manejinho que tava Desacreditando dela, coloquei nessa daí E ela tá assim ó, nesse fogo Não baixa, mas tá nesse fogo aí Ali do lado é o neguinho, coloquei a gaiola pra ver a reação dela Aí tá desse jeito Aí rapaziada, como tá ela aí Tira o flash do celular, né, pra não atrapalhar eles Fé em Deus, vou tirar Tô dando a medicação A vitrine, a produção, né E bastante fruta, né Giló, tô dando a vitrine também no giló No pepino, na abobrinha Ali na água ele tem medicação, bastante medicação, né Cinco gotas no bebê de ouro Neguinho já tá Já tô medicado faz tempo Tava pronto pra pagar lá Só ela que tem que baixar, entendeu Aí é só uma prévia Só um vídeo aí mostrando pra vocês aí Meus amigos Entendeu Ainda não consegui tirar filote Esse ano passado E agora eu vou tentar esse ano Fui vender minha matriz Uma que eu tinha boa Eu tinha que tirar filote uma vez Agora eu tô na luta aí da fêmea, entendeu Essa fêmea é boa, de cativeiro Fêmea é nova Só que eu acho que ela é muito nova Por isso que ela não aprontou E agora ela tá Baixando as asinhas já Já tá Reagindo bem ao remédio, entendeu Olha lá rapaziada como ela tá Pode ver que ela não para o fogo Entendeu É isso aí Olha lá O neguinho tá louco Apaixonado por ela Aí tô mostrando pra vocês aí Rapaziada Manda um salve aí Pra todos meus amigos lá do grupo lá Grupo do WhatsApp É E tamo junto Quem gostou aí Compartilha aí Quiser saber de manejo aí Quiser aprender um pouco mais aí Sobre os pássaros aí Tem um grupinho lá Olha lá como ela tá lá Tá vendo lá no ninho Olha lá rapaziada Ela pega o alpiche Vai comer lá no ninho lá Tá vendo Ó As asinhas abaixando Aí Então quem quiser Saber um pouco mais aí De coleiras aí Ela também fala de picharro De coleira De fêmea, de macho Tanto faz Tem uns amigos que mexem com roda Lá também Quem quiser Aprender aí É só deixar aí O número aí Que eu adiciono lá Entendeu? O meu grupo lá No WhatsApp lá E tamo junto Só a prévia aí Do meu casalzinho aí Graças a Deus Tá Tá reagindo bem Beleza? Tamo junto E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis